Música Ah não, é Lilia, Lilia pode Não, Lilia é a menor Eu pensei em pegar Kagura, mas aí você ficou reclamando É óbvio, ah Kagura aqui era muito boa, véi Era boa, só que o... Mas aí a culpa é sua, viu Maria Clara Se o Dust entrou no seu psicológico, você aqui fudeu Estão prontos, então dá seus pulos Mano, tem que ter confiança nos seus bonecos, Fih Se o DJ fizer foldando a moita, será seu cemitério Desculpa Minha filha, minha filha já vou ver a tensão de novo Ela é fofa demais Como é feito o Nick assim, pesquisa letra japonesa E essa barra aqui, ela tem no teclado Nossa, cara Peguei o braço Que troço é esse? O Haya tá no blue? Não tá dando pra escutar mais nada Tá no red Não dá pra escutar Eu não tô conseguindo não, mano, meu tá bugado, eu acho Pega essa feia aí Ai, credo, deu muito dano O RJ, os filhos dão branca nos pais, Fih, é mó zona Eu falei, falava feia, pô Tá bom Bobagem Ih, a farsa bugou A farsa bugou, filha Já ativou o avançal, o Jorge A farsa bugou A farsa tá esclerosada, tá full, full ecléptica Ai, galera, quer pra deixar aquele likezão brabo aí, pô Cara, tá muito engraçado o que tá acontecendo aqui na minha tela Um golpe fatal é mais do que suficiente Você tá sem ult, né, Uda Nem dá pra manter o ralo Tô achando que ele tá no meu blue, véi Vou guardar esses matches aqui Ah, sim, levou já É, dá pra startar o dele, eu tô de match ainda É, por isso que cancela o tipo raia? Cancela aí? Não Fala, Rafa Ainda bem que guardei o esmite Ajuda-me Eu necessito de ajuda Ele vai ter smite, tá Ele provavelmente tem smite Sai, 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 sai dois Deixa eu puxar o buff Também tem Tá muito abusado É, tá muito louco Ele perdeu o buff e ficou desbuncado É, pô Ou, roubar Mas é foda, pô Roubar buff e entra na mente do cara Não tem como não, véi Você vai ficando o Rick Parei, Rafa Eu vou ficar com esse aqui mesmo, mano Olha o alcance desse canal, pô Tô com 126 aí Nossa, o alcance desse canal aqui é surreal, pô Tem 126 aqui, mais 43 na Twitch Acho que tiraram o bagulho de escutar Eu também não escuto mais nada É, mano Tá, tá, tem alguma coisa Eles mudaram alguma coisa, mano Normal, acho que não tá, não Eu também não tô conseguindo escutar Beleza, Rafa Pode cancelar lá, pode cancelar mesmo lá Coloquei o mesmo preço, tá 3x, lembra A filha da Maria Clara é mó fofa Ela é muito fofa, mano Tá maluco Raya tá sem blue, hein Nada é melhor do que brincar com lãs Nossa Blue ou base Oh, tem blue dele lá, eu acho que vou tentar lá pegar 13 segundos, será que dá tempo? Dá sim Ai, eu desce tanto Show tá aqui Nossa, bati a cabeça na parede Meu, isso, hein Só que eu tô sem smite pra tanto agora É, Nadia, o mais fácil e forte é o Balmond mesmo Oh, valeu pelo subzão aí, Rafa Tamo junto, mano Sou um menino sim, Sérgio Sou um menino sim, Sérgio Nada mal Nada mal Caraca Do nada mataram o Link Claro, pô Sempre ativo Oh, o Ling do pai tá voltando a ficar fiado, hein Oh Tá voltando a ficar fiado Ling é carry, é nada Ele é late game, pá Mas carry, carry, ele não Vai ser rolado também, Rayazinho Não, né, Raya Pelo amor de mim Me respeita que eu sou seu pai, cara Que isso, velho Pô, vem cá e pede bênção, caralho Nada mal Pertadinho, velho Cara, tá tentando Eu treino a mesa desse cara muito, mano Eu entrei muito na mente desse Raya Eu entrei muito Ele já tá tiltado Tá, tiltadaço, mano Fazendo qualquer coisa Que que é carry? Carregador Sai daí, Dwayne Tá tudo friamente calculado Nada mal Se tiver fight, eu tô aí, ó Ah, não, é faco Meu Deus do céu, no limite, mano Agora quase que eu mamei essa aqui, filho Tá maluco Lutar com o Pocamana não é agradável Pegar prata, isso aqui, ó Esse aqui eu também vou pegar prata Doze quilos, eu passei de três Nossa, sai muito no limite, ó Pior que mano, eu sei, mano Porque quando os caras roubam meu buff também Eu fico muito puto, mano Nossa, é muito ruim, velho Nada mal E daí joga bem pra caralho, mano Que bom, né? Vamos tocar com o XC Macaco, né? Literalmente Nossa, nossa, gente tá de sorte A gente literalmente tocar com o XC Macaco Nossa, mano O XC que a gente cai é triste demais, mano Tá maluco, velho Quando eu vejo o cara jogando bem assim, tá ligado? Ganhando além dele, saindo pra gankar Nossa, dá até uma alegria no coração Ah, mano Vai dar riso, merda Não me posicionei Nada mal Ah, eu prefiro o buff do que kill, viu, mano Sendo bem sincero, o kill não dá tanto gold O buff, o red dá bônus de ataque O blue dá bônus de... O blue dá bônus de energia Regém de mana, dependendo da hora que você tiver Eu prefiro o buff O buff mais o gold que ele dá, mano O kill, mano, o kill dá no máximo 200 de gold ali Se o cara tiver normal, tá ligado? Nada mal Eu não tô aí, não Meu Deus Nossa Todo mundo me abarra Nada mal O Dair tá limpando o contrário ao Lorde Só limpar essa lenda aqui dá pra fazer, velho O raio tá ali embaixo, eu acho Pior que o show ainda tá quase no muro Ah, o Lorde vai pôr, né Pelo bot O Kelo, já falei, velho O Lorde é 4 bilhões de pdl Quando eu assino fácil aí, Hellcurt Ou Karina também, Karina é mais fácil que Hellcurt Aí fodeu Nossa, o Dair não pode limpar o bote, mano Ele entendeu, ele entendeu que era pra recuar Vai daí Ai, meu Deus Eu também não me conheço Roubado e volta Não conseguiu tá, mano Tem spamã na última Não tá defendendo só o bicho O bot do YouTube tem um play muito grande Tem O YouTube não é muito bom pra bot não, pô O YouTube nunca foi uma plataforma focada em live Por isso que esse cara não foca lá Até hoje não tem uma loja no Stream Elements pro YouTube Um golpe fatal é mais do que suficiente Eu consigo chegar naquela iritão ali Nada mal Sozinho é outra palavra Parece que ele tem um monte de gente aqui embaixo Tá ligado Ele tá chegando boa ali Pegando ele Eu vou morrer Eu vou morrer Tentei, achei que não ia dar Achei que ia dar pra vocês impedir o recaldo Tá bom Pelo menos a gente levou o T3 Fazer meu blue e já tô chegando aí Vamos cuidar, vocês estão com a minus, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom, me redimiu completamente, filho. Tá maluco. Tá bom pra vocês, chá. Tá bom pra vocês. É, nossa, você viu? Peguei a Ayrton ali, dei três tapas nela, dois tapas no Gord, mas... Aí o Raya tô em mim, acho que eu ia morrer, mas deu bom, porque a ult dele não focou em mim, né? É foda, ali era sorte. O Raya podia ter me matado, podia não ter me matado. É loucura, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri